RALÔ, RALÔ Estamos a ver Joana a dormir RALÔ, RALÔ Comi pão Com salsicha PÁ Eita, David Eu quero dormir Vou mostrar isto à covalde Olha o David, o David Coaquinha, Jarbarso, que é homem Olha, toda a gente vai ver este vídeo Para, Gabriel, tu que estúpido, eu quero dormir RALÔ, RALÔ Hum, sorri Estúpido Porra Comi pão com salsicha Comi pão com salsicha E com cocó Estás com tesão, tu, tens que fazer xixi Tens que fazer xixi